Só vamos hein galera, agora novamente com a Samara, com essa skin dela, que eu sei, muitos de vocês não gostaram, porém, é uma skin raríssima, apenas dois eu acho que aqui do BR tem, que é o Caio e o Kitai, né, o Kitai foi o mais corno de todos, né, sortudo. E essa skin, ela é raríssima por quê? Porque ela muda o more do... da Samara. Caralho, não consegui dar cat. Ô porra, olha o lag do servidor, hein, servidor lagadão, hein. Muda o more dela, né, more exclusivo, esse more não tem nem no PC, pessoal, então é raríssima essa skin. Eu acho que nem vai ter como pegar essa skin na nossa versão, cara, global quando lançar, porque ela foi de evento, né. Essa skin foi de evento. Evento de lançamento da Samara. Os caras é... tiraram o lag, né, que é quando você, tipo, ia dar um chute no gen ou quebrava alguma porta. Dava um lag, sabe? Não era bem um lag, era um drop de frame, né. Essa daqui tomou no rabo, hein, de jeito. Acho que ela tem até de hard. É muito bom jogar lagado. Aí não, né, meu compadre? Olha os caras, mano. Os caras é bom, hein. Tudo pro play. Olha, eu tô sendo bulinado, rapaziada. Estou sofrendo bullying na Ásia? Caralho. Nossa! Essa daqui tomou no rabo de jeito, hein. Galera, vocês vão curtir demais, velho, jogar de Samara. Ela não é muito forte, né, lógico. Ela é um killer de chase, né. Ela depende totalmente da sua habilidade, nada mais. Vou dar um TP mais curto aqui. ver se eu acho algum desavisado. Não, o pessoal não tá aqui, não. Ah, sem vergonha. Ela tinha elite. Pessoal, a gameplayzinha de Samara tá atinindo, hein. Tchamadri. Essa skin aqui, pessoal, vocês não estão ligados, velho. Essa conta do Kitai aqui vale uma grana pesada. Eu não tô zoando, Kitai. Se você achar algum asiático corno que compra essa conta, puta merda. Vale dinheiro, hein. Porque essa skin aqui nem os asiáticos direito tem ela, cara. Porque essa skin aqui é difícil, hein, de pegar, hein. Tem que gastar uma grana pesada. E o Kitai ganhou praticamente de graça, né, com 100 euros aqui. E foi no gacha ainda, hein. O cara é um corno lazarento. Olha o outro aqui, ó. Ele mesmo que eu queria. Quer dizer, não era ele não, né, mas... Como eu achei, foi só esse corno aqui mesmo. Cara, é incrível como a Nethys conseguiu deixar a gameplay da Samara lisinha, velho. Não sei se na gravação vai estar 60 quadros pra vocês, né. Como eu disse, esse gravador aqui, ele é meio... Lazarento que... Às vezes ele dá uns drops de frame. Pô, eu tô com o Mori aqui da Samara, porém o Mori é só pro último gancho, né. Quer dizer, pro último survival. Dá um pop nesse jangue. Esse corno estava muito alto, foi mal, galera. Tenho que verificar. Que o cologoso está dentro. Ah... Onde está ele não? Onde está ele? Onde está ele? O que é isso? O que é isso? Eu acho que ela já morre. Essa daqui já tomou dois ganchos. Eu não estou enganado, cara. Se eu não estiver enganado... É, essa daqui... Ah, os caras SWF estão tancando Territ. SWF Asiática. Estompei uma SWF Asiática, hein, rapaziada. Ah, ela usou o bagulho. O... Treco de rilar. Nem vale a pena ficar nela. Opa, calma aí. Tem um carinha aqui, hein. Os moleque é time fechado. Dá pra ver. Partida bem complicada. Eu tinha que matar alguém. Porém, a outra usou o bagulho de rilar, né. Com o medkit. Aí não, né, fi? Estou sendo bulinado, rapaziada. Olha lá. Ah, esse um já morri. Carai. Entenda, tu me foi. É, tchau. Acontece, rapaziada. Erra. Um já morri. Eu tenho que matar alguém. Eu tinha que matar alguém. Deve ter conta de misterio. Ah... Ah! 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 Um já morri. Ah! Ah! Mais, porra. Tava bloqueadinho, tava. Vai ter DH. Ah! Não pegou o hit. Que porra foi essa, mano? Eu não entendi, não. O hit não pegou, velho. Ah! Os caras! Malandro, hein? CWF é asiática, rapaziada. Isso daqui, tenho certeza. Os caras tavam até tancando o hit um para o outro. Ah! Não! Se o cara for lá salvar o outro... Não, não foi, não. Melhor ainda. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Puta merda! Pai é bom de Samara, hein? Taca peixe. Os caras sabiam jogar, pô. Os caras estavam prontos. Os moleques estavam com build boa. Vem agora para me achar, menina. Eu acho que ela não está aqui nela. Vou dar morezão nela, rapaziada. Eu tenho more por último, carinha. Caramba, amassei a SWFzinha. Corning de asiático. E aí? E aí? Caramba, velho! Os caras eram tudo rank 1 Já saíram do lobby? Caraca, olha os caras, velho A buildzinha que eles estavam Os caras estavam com a buildzinha bem Ó, todo mundo de medkit, quer dizer, dois de medkit Caralho, o chinês me xingou, eu acho, rapaziada GG, agora eu não sei o que ele falou Porra, o pai amassou, hein Olha lá os caras com buildzinha Olha, bando de lazarinto, cara Isso é louco É nóis então, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo de Samara Pro Samara vs SWF Asiática Estompados Essa skinzinha aqui da Samara, ela não é muito bonita Porém, o Mori, eu gostei Achei bacana o Mori, né A skinzinha... Mas tá bom, né, galera Valeu, até o próximo vídeo É nóis!